É um grande jogo, acho que marcaram o campeonato, chegaram a ver a liga do Super Bowl. Agora, pensando no próximo jogo, ver o que a gente pode fazer, tentar, uma ditada que está muito difícil, praticamente impossível, provavelmente a gente pode desistir. Surpreendeu vocês a atuação do PSG hoje? Não, a gente sabia, a equipe do PSG foi uma grande equipe, foi uma grande equipe, foi uma coisa que nós estávamos bem, foi uma coisa que nós estamos fazendo o trabalho correto, e depois fomos surpreendidos pelo resultado. E como que volta para o jogo, o jogo de volta para o Camp Nou, para esse resultado de 4 a 0, como se prepara para o jogo? O jogo assim é muito difícil se preparar, você está 4 gols atrás, acho que não tem, eu nunca passei pela situação, então, eu não posso te responder essa pergunta, mas o que eu vou fazer é me doar ao máximo para o próximo jogo, para ver que a gente possa ir. Você falou alguma coisa com o Marquinhos, antes de você que ele é seu amigo, vocês comentaram alguma coisa no final do jogo? Não, do jogo não tinha, não comentam muita coisa não, tem um desastre muito grande, só com o Marquinhos, com o Thiago, com o Lucas, com o Max, acho que começou, foi um tempo que a gente não seguia, mas do jogo foi muito bom. Obrigado, meu irmão, obrigado. Obrigado, meu irmão, obrigado. Obrigado.